Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Estamos aqui, mais uma vez, eu, Daniel Souza e Tanguy Obaghdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da semana, os acontecimentos da economia, da política internacional. Nesse mundo confuso, hein, Tanguy? Esse início de 2021 está bem confuso, hein? Tá, está confuso. Daniel, eu já quero começar logo, para a gente não enrolar muito. Eu quero saber o que os meninos que ficam jogando videogame, tomando todinho, arrumaram em Wall Street. Me conta o que a galera do todinho arrumou, eu quero saber. Rapaz, Tanguy, a gente está falando, talvez, da história mais surpreendente do mercado financeiro global. Algo que só poderia acontecer dentro de um contexto onde o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, está imprimindo dinheiro. Dentro de um contexto onde tem uma pandemia, as pessoas ficam em casa, no computador, sem ter muita coisa para fazer. Aí você já viu, né, Tanguy? Muito dinheiro na mão, computador, tempo. O que as pessoas pensam? Bom, vamos aprontar. Vamos aprontar. Aí tem uma empresa americana chamada GameStop. É uma empresa, Tanguy, é uma empresa de muito futuro. É uma empresa fundada nos anos 80. É uma empresa que vende fita de videogame em shopping. Então você imagina que é um negócio bom. Ah, caramba. Um negócio de futuro. Um negócio que, no ano de 2020, performou bem. Imagina. Imagina o shopping. As pessoas foram muito a shopping, né? Foram muito a shopping. Para comprar fita. As pessoas estão comprando muita fita também de videogame, né, cara? Então as lojas físicas, é uma empresa focada em lojas físicas. É um negócio de muito futuro, né? Então o que acabou acontecendo na prática é que os grandes fundos de investimento olham para uma empresa como essa e dizem, bom, vai cair o preço das ações. A empresa realmente não tem muito futuro e tal. Vai ter uma rentabilidade cada vez menor. E quando você acha que a empresa vai cair, você vende opções. Na realidade, opções de venda, né? Você está apostando na prática que o preço da ação da empresa vai cair. Então você já assume o compromisso hoje de que você vai vender aquela ação pelo valor aproximadamente que está hoje. Imagina. A ação está custando 5 dólares. Eu digo, Tanguy, eu me comprometo a vender aí numa data futura para você essa ação por 5 dólares. mas lá na frente ela vai estar 3 e você não vai querer comprar de mim e eu vou embolsar a opção que eu vendi para você. E aí os pequenos investidores olharam para isso e disseram, nossa, essa é a empresa que está mais, que tem mais opções de venda em Wall Street. Vamos arrebentar esses fundos? Vamos criar um problema para eles? Então eles se unem nos chats, particularmente num chat específico e combinam vamos comprar, vamos sair comprando a ação dessa empresa. Se muita gente, eram basicamente pequenos investidores, compram ações dessa empresa, o preço da ação da empresa começa a subir. E aquele fundo de investimento agora ele tem um problema, porque ele tinha assumido o compromisso de vender a ação para você por 5. e a ação está 20, 25, 50, 80, 100, 120, 150. O fundo de investimento fica apavorado. O que ele faz? Conforme ele percebe que a ação está subindo de preço, ele fala, gente, eu vou comprar essa ação porque eu preciso ter o que vender justamente no momento de valorização para cobrir aquele compromisso que eu firmei com a pessoa. E quanto mais os fundos de investimento compram a ação, mais ela sobe de preço. Resultado, uma ação que custava em julho de 2020 4 dólares, hoje estava custando 340 dólares. Imagina uma pessoa que colocou, tem quatro doletas há seis meses e agora essas quatro doletas viraram 340 doletas. Imagina as fortunas que se formaram. E na prática, você está falando de um mercado que comprou um montão de ações de uma empresa que não vale nada. É uma empresa... Então, Daniel, na prática, o cara pegou o dinheiro do todinho e ele pôde comprar o leite condensado no valor que o governo brasileiro comprou. É isso. O valor muito, muito acima. É isso. Você troca o todinho com o leite condensado. Isso. Você comprou o leite condensado no valor do supermercado e está vendendo o leite condensado no valor que o governo brasileiro compra. Olha que beleza. É uma valorização. É um baita negócio. É uma valorização. E, Tanguy, isso está gerando uma certa confusão porque a gente está falando de uma operação na prática onde pequenos investidores articulados através de uma rede social estão tentando quebrar fundos de investimento poderosos. E, no certo sentido, estão causando um certo estrago nesses fundos de investimento. Então, é a revolta dos pequenos, Tanguy. É a revolta dos pequenos. E, na verdade, a partir de agora, Daniel, esse negócio viralizou. As pessoas ficaram sabendo disso. Muita gente ganhou dinheiro com isso. Você falou sobre o cara que gastou 10 mil dólares e ganhou quanto? 3 milhões? É. Está tirando alguns milhões aí. Pois é. Pois é. E aí, muita gente vai começar a tentar fazer isso agora. Ver oportunidades e tentar. Puxa vida, Tanguy. Você bota 10 mil dólares, tira alguns milhões. Olha que beleza. E a tendência é que isso se espalhe, como você estava colocando, justamente para outras ações, fazendo com que, na prática, você tenha aí uma certa instabilidade no mercado financeiro. Um detalhe importante. Só dá para fazer isso com empresas muito pequenas. Porque, com empresas muito pequenas, se você compra ações dessas empresas muito pequenas no movimento coordenado, o preço dessas ações sobe muito rápido. Não dá para fazer isso com a ação da Apple. Não dá para fazer isso com a ação do Google. Porque o número de ações é muito grande. E, por mais que a gente faça algo coordenado, não vai ter impacto nenhum sobre o preço de mercado das ações da Apple ou do Google. Mas é algo curioso. É uma história curiosa. É a revolta dos pequenos, dos minoritários, contra os fundos de investimento. A grande questão é, Tanguy, em algum momento, essa ação que está a 340 dólares vai voltar para 4. E aí vai ser um Deus nos acuda, salvo se quem puder. É, e não adianta tentar vender agora, né? Porque assim, acho que ninguém vai querer comprar a ação das empresas sabendo que daqui a pouco ela vai acabar desvalorizando, né? Pois é. Essa, a grande aposta, na realidade, aí fazendo referência à grande aposta, aquele investidor do filme da grande aposta tem ações dessa empresa. Aliás, foi um dos que ganhou bastante dinheiro nesse processo. Enfim, é alguém que sabe estar no lugar certo na hora certa. Mas, a grande questão é que talvez você queira ser sempre o primeiro dos últimos, né? Ou seja, você quer ser o primeiro a sair dentro de um contexto onde o preço dessas ações vai cair. Beleza. Daniel, acho que um outro assunto importante para a gente sair do roteiro tradicional, de Estados Unidos, Europa e tal, é dar uma olhada para o que está acontecendo na Índia, né? Me chamou bastante a atenção o confronto que a gente teve ao longo dos últimos dias. Só para dar uma contextualizada, e aí eu acho que envolve bastante questão econômica, você vai poder comentar bastante também. Desde novembro, está tendo uma manifestação nos arredores de Nova Delhi, né? Principalmente de agricultores que estão lá, assim, nos arredores com tratores e tal, para tentarem ser ouvidos pelo governo por conta, naturalmente, da pandemia. Lembrando que os agricultores na Índia, eles são um grupo extremamente sensível, né? Pelo fato de que 60% da população, uma população de 1,3 bilhão de pessoas, vive de agricultura, de subsistência, e com a pandemia você começa a ter uma dificuldade grande, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas, saíram do campo, voltaram para... Perdão, saíram das cidades, voltaram para os seus vilarejos no campo, então você começa a ter muita gente, pouco emprego, dificuldade de vender produtos, o mercado ruim, e isso tudo veio exatamente no momento em que a pandemia, na prática, ela chega exatamente no momento em que o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, ele tinha feito uma série de reformas pró-mercado na agricultura indiana, então basicamente, tirando uma série de proteções para agricultores, no sentido, naquele velho sentido liberal, né? De, olha, vocês têm que se modernizar isso, não é sustentável e tal. Aumentar a competitividade. Aliás, a China também fez isso, também, há poucos anos. Isso. E isso começou a gerar um problema grave pelo fato de que, num contexto de pandemia, muita gente, de fato, ficou numa situação de muita vulnerabilidade. Tanguy, segundo previsões do Fundo Monetário Internacional que foram divulgadas essa semana, é claro que os dados oficiais ainda não foram contabilizados, mas o PIB indiano deve ter recuado, nesse ano de 2020, 8%. 8%. Lembrando que o PIB brasileiro deve ter recuado um pouco mais de 4%, o que já é um desastre. Então, é, sem dúvida alguma, uma retração de grandes proporções e, claro, que a situação dos agricultores indianos de alta vulnerabilidade acaba ficando delicada dentro de um contexto como esse. E a aposta do governo indiano é o ano de 2021, porque tudo indica que a Índia vai muito rápido no processo de vacinação. Aliás, a Índia até exportou vacinas para o Brasil nessa semana. E a aposta também do Fundo Monetário Internacional, a previsão, é que a Índia, nesse ano de 2021, cresça 11%. Então, encolhe 8% em 2020, cresce 11% em 2021. Mas é aquela coisa, né, Daniel? Você está projetando para o futuro sem saber, por exemplo, qual é exatamente o futuro da pandemia. Claro, claro, sem dúvida. Não tem como saber. Assim, é uma aposta. Agora a gente está vendo um monte de cepa nova, né, mistura de cepas, enfim. Então, é muito difícil fazer essa projeção. E aí, o ponto central do que aconteceu ontem, ontem foi um feriado nacional na Índia, e os agricultores marcharam para o centro de Nova Delhi. E uma parte dos manifestantes se desgarrou da manifestação central, da manifestação principal, e acabou entrando em confronto com a polícia. E aí, a gente teve 300 feridos, teve gente morta, você teve força e segurança atacando. E aí, aquela velha história, né? Os manifestantes dizem que foram os policiais, os policiais dizem que os manifestantes começaram, que iniciaram a violência. Mas o fato é que a gente tem, nesse momento, numa das economias mais vibrantes do mundo, né? A gente pode dizer que a Índia, como você está falando, sem taxas de crescimento gigantescas, muito promissoras, vive uma situação social muito complicada, política muito complicada. É importante notar, e esse é o ponto que eu quero fazer aqui, que quando a gente fala sobre uma situação como essa, não são apenas aqueles agricultores que estão em Nova Delhi fazendo essa manifestação, mas eles, na prática, representam, grosso modo, cerca de 60% da população indiana. Eu sou ruim de conta, mas faz a conta de quanto é que é 60% de 1,3 bilhão de pessoas. Estão falando só, 700 milhões de pessoas. 700 milhões de pessoas. Lembrando que a população brasileira é de 210, né? Pois é, são três Brasis, três Brasis e meio. É muita gente numa situação de vulnerabilidade e, de fato, a aposta na Venda da Moda é uma aposta alta, porque o que ele está dizendo é que não vai voltar atrás, não é sustentável, e a própria história indiana dá peso para o argumento dos agricultores. Na década de 60, a gente teve, de fato, um momento também de fome, de baixa na produção, de uma série de dificuldades, e foi exatamente os apóstolos do governo indiano, as proteções do governo indiano que sustentaram essa população durante muito tempo. A ideia do Narendra Modi é que, com essa abertura, portanto, você teria entrado de capital estrangeiro, isso ajudaria a modernizar, tornaria, portanto, o negócio mais competitivo e traria lucro para todo mundo. Só que, no momento de pandemia, é muito difícil saber que caminho seguir. Eu acredito que uma boa parte do indiano, nesse momento, esteja discordando do primeiro-ministro Narendra Modi. Acho que é válido esse processo reformista na Índia. Aliás, esse processo não envolve apenas a questão agrícola. O processo reformista na Índia tem tido muito sucesso, isso é inegável. Mas na agricultura também, Daniel? Acho que a dúvida é essa. Acho que sim. Acho que na agricultura também. É justamente a próxima fronteira para que o crescimento indiano se sustente. Agora, dentro de um contexto de pandemia, realmente, acho que o governo indiano deveria ter tomado um pouquinho mais de cuidado e oferecido mecanismos de proteção social durante esse momento que é particularmente delicado. Em condições normais de temperatura e pressão, me parece que o projeto indiano está correto. Esse projeto de modernização da agricultura está no projeto Índia 2030. Então, em longo prazo, sim, mas, de novo, dentro de um contexto de pandemia, acho que o governo indiano poderia ter olhado com um pouco mais de cuidado a necessidade de uma proteção social pontual dentro de um contexto de pandemia. Ainda mais com uma perspectiva de recuperação da economia indiana tão acelerada como está projetada. Ô, Daniel, e vem cair o pacote ambiental do Biden? O que você tem para dizer? Rapaz, o Biden chegou quente, hein? Biden está mudando tudo, lançou hoje um pacote ambiental. Aliás, a gente falou sobre isso na aula gratuita. Tem um slide da aula gratuita, quem não assistiu, fica a sugestão, Tanguy, que a gente fala de economia verde e do destaque da economia verde para o Joe Biden. Joe Biden assistiu a aula gratuita, falou, está aí, está aí, acho que a economia verde, boa ideia. E ele lançou hoje mão do seu pacote verde. Claro que ele já retornou com os Estados Unidos para o Acordo de Paris, mas hoje ele adotou algumas medidas práticas para a redução de emissões de gases estufa nos Estados Unidos. Uma delas é a proibição de novas perfurações em territórios federais. Ou seja, não tem mais perfuração de petróleo em território federal. O que já tem, beleza, novas perfurações, não. Outro elemento interessante é que ele vai retirar subsídios dos combustíveis fósseis nos Estados Unidos, o que na prática pode gerar um aumento de preço, algum impacto inflacionário, mas lamento, eu quero desincentivar o consumo de combustíveis fósseis. E outra medida importante, ele está ordenando a troca, claro que é uma troca gradativa, não acontece de uma hora para outra, da frota de veículos do governo federal para veículos elétricos. Então, são movimentações bastante audaciosas, bastante fortes, numa sinalização clara do Joe Biden que está comprometido com a questão ambiental. A gente falou muito sobre isso na aula gratuita, não é nenhuma surpresa, ele cantou essa bola várias vezes. Agora, eu acho um contraste enorme quando a gente fala de um Brasil, quando a gente contrasta com o Brasil, que o governo federal está pensando em subsidiar mais o diesel, que já é subsidiado. É inacreditável isso. E, Daniel, nesse ponto todo, tem um cara em Brasília que deve estar doido para ir para o Twitter para criticar o Biden, que é o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo considera que essa pauta ambientalista é uma construção dos países para tentar diminuir a liberdade do Brasil, das nações independentes e tal. E, Daniel, eu não sei se no próximo bate-papo que a gente vai gravar aqui na próxima quarta-feira, o Ernesto Araújo ainda será o chanceler. O Mourão, o vice-presidente, deu uma declaração hoje dizendo, uma entrevista hoje dizendo que depois da eleição para as presidências da Câmara e do Senado, que devem acontecer se tudo correr como esperado na próxima segunda-feira, é provável que tenha algum nível de mudança de reforma ministerial e talvez o Ernesto Araújo seja uma das cabeças a ser entregue numa bandeja de prata. E repara, Daniel, é um baita movimento se ele tirar... É porque o Bolsonaro, a gente sabe que ele é teimoso também com esse tipo de coisa, ele não quer dar o braço para torcer. Mas entregar a cabeça do Ernesto Araújo é uma sinalização para a China, falar assim, China, é o seguinte, pô, olha aí, a gente... Era tudo brincadeira. Entre eu e vocês, a gente está ótimo. É tudo... É o Ernesto. É o Ernesto. É o Ernesto da oposição. Era ele. Era ele. E você está entregando também na bandeja de prata a cabeça do Ernesto Araújo para o Biden, para os Estados Unidos. Você está dizendo, olha, para os meus dois grandes aliados, amo vocês. Não era eu o tempo todo, era ele que, porra, estava falando aqui o que eu tinha que fazer, mas eu não queria fazer nada disso. Era tudo ele. E dependendo do chancelé que ele colocar no lugar, se for uma pessoa, sei lá, centrada, se for uma pessoa que, com a capacidade de dialogar e tal, de repente ele consegue ter uma nova página nessa política externa para os próximos dois anos. Sabe-se lá, mas pela declaração do Mourão me parece que é algo que já está sendo desenhado. Agora, na hora que começa a repercutir na imprensa, na hora que a Globo News fala, na hora que um veículo grande como Petit Jornal fala e tal, é capaz do Bolsonaro também dar aquela lambada em todo mundo, falar assim, também não vou mudar nada, vai ser ele, está prestigiado e vai ficar na equipe e ficar até 2022. Agora, pegando o histórico do Bolsonaro, o que ele faz nessas situações é dizer que está prestigiado, segura mais algum tempo, mas a troca acaba acontecendo. Ele não quer que aconteça na hora que está todo mundo esperando que aconteça. É isso, é isso. Então, me parece que está se desenhando efetivamente uma queda do Ernesto Araújo depois dessa situação com a China, acho que ficou muito incontornável. Soma-se a isso o governo Biden, as dificuldades de interlocução com o governo Biden, realmente fica meio sem sentido manter o Ernesto Araújo no cargo. E aí é fácil, ele pode cair para cima, podem botar ele numa embaixada bacana, em algum lugar do mundo, em algum lugar confortável, e ele sai feliz e contente da chancelaria. A grande questão é quem entraria no lugar dele, isso não se tem a menor ideia. É, não, é uma especulação, você falou um tempo atrás sobre o nosso grandissíssimo e injustiçado o presidente volta, volta Temer. Que homem, Temer, que saudade, que momento feliz da nossa vida, eu acho que a gente não teve capacidade de aproveitar, a gente não teve a sensibilidade necessária para aproveitar esse momento. mesóclise. Porra, uma mesóclise bem feita, bem colocada, era esquisito, era, era meio brega, era, mas tinha uma classe, tinha umas investigações esquisitas, tinha. Porque se as pessoas falavam coisas sobre o tema, mas eu acho que era tudo injustiça, Daniel, aquelas relações premiadas, nada daquilo devia ser verdade, não é possível, um homem daquele não faria nada disso. Agora, Daniel, o mundo está tão de cabeça para baixo, cara, que está tendo, o Davos, né, Davos está acontecendo, é verdade, online, Davos nesse momento é um grande de Zoom, a transmissão de Zoom, e aí, Daniel, o Putin deu um discurso maravilhoso que eu senti, que era o Kennedy discursando, o Putin começou a falar sobre a civilização em risco, a pandemia está colocando a civilização em risco, e nós temos que tirar o medo que nós temos uns dos outros, porque senão as coisas podem sair do controle, e ele fez um chamado à cooperação, assim, à estabilidade, porque o Putin, você sabe, Daniel, desde que ele assumiu, ele não busca a instabilidade, um contra o outro, lógico que não, Putin, quem está falando aqui é Daniel Souza, eu sempre defendi você, eu contava de Tanguy, Tanguy tem várias críticas, fez piadinhas, Putin, quando aqueles teus espiões bacanas estiverem por aí, é Tanguy, Tanguy é que deve ser o seu alvo. Não, isso é tudo mentira, porra, Daniel, aí tu vai ficar, aí tu quer ver tu fazer o Petit Jornal sozinho aí, beleza, aí ainda vai lucrar no meu nome, vai falar assim, fomos perseguidos, o Petit Jornal, porra, vai explodir, vai aparecer no Jornal Nacional, vou fazer uma campanha, vou abrir contas de doação, procurando Tanguy, procuramos Tanguy, cadê Tanguy, hashtag, hashtag cadê que Tanguy e tal. Você está querendo ganhar dinheiro nas minhas coisas, beleza, depois a gente fala sobre isso. Daniel, eu quero saber, porra, de novo, Angela Merkel, é porque a Merkel está indo embora, aí você está botando toda a pauta agora para ver se você, né, gasta logo Angela Merkel, me fala aí, Angela Merkel e os Big Techs, qual é a treta aí? Tanguy, eu gravei uma coluna do Petit Jornal essa semana, não falei sobre Angela Merkel, falei sobre Davos e tal, fiz referência ao discurso do Xi Jinping, que exortou o mundo ao multilateralismo, precisamos evitar uma nova guerra fria e tal, e chegou a vez de Merkel, né, e a Merkel fez referência a uma proposta concreta que me chamou muita atenção, que é tributar as Big Techs, as Big Techs. Comunista, comunista. Na realidade, Tanguy, o que acontece é o seguinte, não é que ela seja comunista, é uma mulher maravilhosa. Veja bem, veja bem, as próprias Big Techs, elas inclusive estão em conversações já há algum tempo para serem tributadas, em países como o Reino Unido, elas já são, inclusive. O que acaba acontecendo é que essas Big Techs têm sede em paraísos fiscais e operações em lugares que não são paraísos fiscais, e na prática, então, você ganha dinheiro na Alemanha, mas como a sua receita é num paraíso fiscal, você acaba não sendo tributado na Alemanha. Esse é o argumento de países europeus em particular. E é um argumento que faz sentido, aliás, os americanos têm seguido a mesma linha, a própria Merkel convidou o Biden a pensar em algo nesse sentido. É o chamado imposto digital. Isso tem sido falado no mundo já há algum tempo. O mais curioso é que o Paulo Guedes olhou para isso e falou, está aí, imposto digital, CPMF. Não tem nada a ver com CPMF isso. é a tributação de big tax por elas terem receitas em paraísos fiscais e não gerarem impostos nos países nos quais elas operam. Então, as big tax, inclusive, elas têm aceitado conversar sobre isso. É melhor até diminuir o nível de imprevisibilidade do que diz respeito à tributação. Vamos fazer o acordo aqui, vamos fechar, quais são os valores, vamos sentar a mesa. Então, é algo que pode avançar com alguma velocidade na medida em que não se desenha uma relação conflituosa entre governos e big tax. Então, acredito que essa pauta proposta pela Merkel deve avançar ao longo dos próximos tempos e com a entrada, inclusive, dos Estados Unidos nesse processo, o governo americano que está bastante desequilibrado do ponto de vista fiscal e precisa arrecadar. Agora, imposto digital não tem nada a ver com tributar o PIX, não tem nada a ver com tributar CPMF, comércio online, não tem nada a ver com isso, é outra parada. É, o pôs do Ipiranga está perdido. Daniel, aproveitando essa palavra das big tax aí, fala sobre a Apple para a gente finalizar aqui. Tanguy, a Apple está sendo processada na Europa por uma associação de consumidores europeus por conta do processo de... Ih, agora eu esqueci a terminologia técnica, mas é aquela situação onde o aparelho da Apple vai sendo descontinuado. Você tem um aparelho da Apple mais velho e ele vai perder... Obsolescência programada. Obsolescência programada. Obrigado, Tanguy. Está sendo processada por causa da obsolescência programada. Como o próprio nome sugere, se você tem um iPhone um pouco mais antigo, ele vai ficando de forma programada e propositalmente obsoleto para forçar você a comprar um iPhone mais novo. E os consumidores europeus consideram que é uma prática desonesta. Quer dizer, você não pode fazer isso. Eu comprei o aparelho, eu posso calcular o resto da vida se eu quiser. Eu quero ficar... Que nem tinham aqueles aparelhos antigos, né, Tanguy? Aqueles Nokias, Siemens... O pessoal mais antigo não vai lembrar. Aquele tijolão e tal. Aquele aparelho, você jogava no teto, batia no chão... Quase é. Ficava inteiro. Aquele aparelho era para a vida toda. A vida toda. durava a vida toda. Só tinha o jogo da cobrinha? Só tinha o jogo da cobrinha. Isso era ruim. Mas era um baita jogo, né, cara? Era ruim. Mas, fora aí, era pesado? Era pesado. Mal cabia no bolso? Mal cabia no bolso. Mas, não tinha obsolescência programada. Não tinha. Você podia ficar com ele o resto da vida se você quisesse. Você volta e me encontra no metrô, aquele velhinho que tem um Nokia ainda, que está lá usando. 15 anos de uso Nokia. Esse é o problema do iPhone. O iPhone tem uma obsolescência programada e os consumidores europeus querem multar a Apple em 50 milhões de euros por conta disso e querem que ela modifique esse padrão de comportamento. Beleza. E o Kurdistão, Daniel? O Kurdistão? É o Oriente Médio Pocket que você encaixa dentro. É isso. Assim, é uma matrioshka, né? Você tem o Oriente Médio e você fala assim, porra, o Oriente Médio está difícil. E aí, quando você começa a chafurdar no Oriente Médio, você encontra o Kurdistão. É isso. Não sei se tem alguma coisa dentro do Kurdistão que seja mais complicado, mas o Kurdistão realmente foi o mais longe que eu já cheguei, assim, em termos de embolação, né? A quantidade de sigla dos K's todos, né? Os Kurdos que não se entendem. Tem um kurdo na Síria que não se entende com o kurdo do Iraque que é parça do kurdo na Turquia. Pô, mas não é tudo kurdo, Tanguy? Não é tudo kurdo? Pois é, cara. Eu acho que eles tinham que dar uma mão e se abraçar, mas não, cara. Eles querem arrumar uma briga entre eles. E tem kurdo que quer o Kurdistão? Tem kurdo que não quer o Kurdistão? Tem kurdo que quer a Revolução Comunista? Tem kurdo que quer abraçar árvore? Tem kurdo de tudo, cara. Tem kurdo que quer petróleo? Quer queimar o planeta? Isso. Se dane. Quanto mais queimar o planeta, melhor que mais eu ganho dinheiro. Aí declara independência. Aí o Iraque diz que vai ter independência coisa nenhuma e invade. Se você não está entendendo nada do que a gente está falando, teve uma aula ontem, na terça-feira. A gente está gravando esse bate-papo aqui, como sempre, às quartas-feiras, à noite, numa live no Instagram. Então a gente deu aula na terça-feira, 21 horas, portanto ontem, uma aula que foi a primeira aula do novo curso do Petit Jornal, chamado Utopias e Realidades no Grande Oriente Médio. O primeiro tema foi exatamente o Kurdistão. Então a gente deu uma aula ontem de quase 2 horas sobre o assunto. Se te interessa, entra lá no site petitcurso.com.br. Semana que vem tem aula de quê, Daniel? Egito. Egito. Egito é a segunda aula do nosso curso, do segundo curso sobre o Oriente Médio. Depois ainda falaremos sobre Afeganistão e Líbia, nesse Grande Oriente Médio. A gente está expandindo aqui um pouco a análise, por isso a gente vai ao Afeganistão, à Líbia e também, claro, ao Kurdistão, que foi a aula de ontem, que está gravada, fica disponível para quem quiser assistir. É, Tanguy, fica aquele nosso agradecimento para os nossos apoiadores. A maior parte do conteúdo do Petit Jornal é gratuito, né? E sejam os podcasts, sejam as aulas gratuitas. Ah, mas eu não acredito, não é verdade, não é gratuito. Daniel, ano passado, 2020, nós fizemos quase 200 episódios gratuitos, todos gratuitos. É isso. Então, os cursos, eles são realmente um análise. Fora as aulas gratuitas, que estão todas disponíveis no YouTube, lá no peticursos.com.br tem, inclusive, uma playlist para o pessoal assistir às aulas gratuitas, tem uma porção de aulas gratuitas lá, e é gratuito, porque nós temos justamente os nossos apoiadores, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, o Petit é uma mídia independente, não tem produtora por trás, não tem nenhum conglomerado por trás, são os nossos apoiadores que mantêm o projeto de pé, que generosamente contribuem para manter o projeto de pé, e fica claro o convite para você se tornar um apoiador do Petit Jornal, lá no site do Petit, petitjornal.com.br tem uma sessão Apoie o Petit com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador no Brasil ou no exterior. Então, são duas coisas diferentes, tem o site do podcast, que é o petitjornal.com.br e tem o site dos cursos, que é o petitcursos.com.br Isso aí, Daniel. Então, na verdade, o próximo encontro que a gente tem é na próxima terça-feira, 21 horas, para falar sobre Egito. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo com o Bate-Papo. Abraço, Daniel. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e reverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br Tchau, tchau, tchau. E aí,